Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daiane e estou aqui para mais uma TPC, a nossa primeira TPC do mês de outubro. Sobre apresentação, eu sou professora Daiane, estou como PEC de Educação Especial, sou uma pessoa de pele branca, cabelos pretos, estou usando uma blusa branca com uma estampa em azul e essa é minha autodescrição. Lembrando a todos os professores a importância de se apresentarem sempre nas aulas, dentro da sala de aula, dentro das salas de recurso, sempre estimulando o seu aluno a memorizar quem é a pessoa e a atividade que ela vem desenvolver com cada um dos alunos. Eu vou pedir para vocês pegarem o diário de bordo para realizarem as algumas anotações com relação à nossa TPC. A TPC de hoje, ela foi pensada em dar suporte aos professores, principalmente aos nossos alunos que vão passar pela avaliação do SARESP. E pensando no nosso público que é da Educação Especial, a gente sabe que nós teremos que nos preparar para atender esses alunos nesse desafio. O desafio que é a avaliação do SARESP para os alunos da Educação Especial. Antes da gente iniciar, eu vou trazer uma sensibilização que é uma colaboração do professor João. Ele fez um estudo. O professor João, que é o nosso PEC de Tecnologia, ele fez um estudo sobre a inclusão, a educação inclusiva, e eu achei muito bacana e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu vou estar passando aqui para vocês esse trabalho que o João desenvolveu. E aí, eu vou fazer um estudo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, essa instrução vai nos trazer orientações de como nós vamos apoiar os nossos alunos nessas avaliações. Então, aqui nós temos o seguinte. As provas devem ser adaptadas de acordo com a necessidade educacional do estudante, respeitando-se as seguintes especificidades. 1. Aluno com deficiência visual. As provas serão em braile para os alunos cegos e provas ampliadas com fonte verdana tamanho 24 para os alunos com visão subnormal. No caso de alunos cegos que não saibam braile, deverá ser disponibilizado um ledor de acordo com a legislação vigente. Então, pessoal, eu não tenho conhecimento de nenhum aluno cego no terceiro ou nono ano. Tem lá no Edgar, em Miradópolis, um aluno do segundo ano e aqui no JBC, em Andradina, um aluno do oitavo ano. Então, esse cuidado de disponibilizar um profissional para acompanhar esses alunos não será necessário nesse momento. Mas nós temos os casos dos alunos que têm baixa visão. Esses, sim, precisam ter o cuidado de terem as suas avaliações ampliadas na fonte do tamanho 24, fonte verdana tamanho 24. Então, eu gostaria que vocês apoiassem e dessem aí uma atenção para esses alunos de baixa visão. 2. Aluno com deficiência auditiva. Para estudantes que apresentam única e exclusivamente a língua brasileira de sinais, libras, como forma de comunicação será necessário um professor especialista, na área da deficiência auditiva ou o apoio do professor interlocutor para as instruções da realização da prova. Na correção da redação, levar em consideração o conteúdo apresentado pelo aluno surdo e não somente a forma. Levar em consideração o aspecto semântico e não o aspecto sintático. Pessoal, então, nós temos aí alunos na escola Dario Geomet, né? Então, eu peço aí a colaboração do professor Marcelo de estar acompanhando esse aluno junto aos coordenadores, que vocês, que vocês, que vocês possam apoiar, né? No Arno House também, nós temos uma professora que acompanha um aluno. Então, vamos se preparar, né? Não vamos deixar para o último momento, né? Esses cuidados que a gente precisa ter com esses alunos, né? Que são deficientes auditivos. 3. Aluno com deficiência física. Aos alunos que apresentam dificuldades motoras dos membros superiores, deverá ser providenciado um ledor escriba. Certo? Então, fiquem atentos aos alunos, né? Principalmente os do nono e terceiro ano, pois esses alunos é quem farão as provas do SARESP, né? Então, se você vê que aquele aluno do terceiro ano, ele vai precisar de alguma adaptação, vai precisar de alguém que escreva a avaliação para ele, que faça o preenchimento do gabarito, que o acompanhe na hora das escolhas, né? Das questões das avaliações. Então, eu peço que vocês estejam atentos, né? A preparar um profissional para estar acompanhando esse aluno que é deficiente físico. Quarto, aluno com deficiência intelectual. Não há adaptação de acesso para a realização da prova. Deverão seguir o proposto para a sala em que está inserido. Na correção da prova, deve ser considerada a deficiência do aluno. Pessoal, essa avaliação, para o aluno com deficiência intelectual, eu já vi vários relatos de que o aluno muitas vezes fica estressado pelo fato de não compreender, pelo fato de não se sentir à vontade de estar concluindo essa avaliação, né? Porque talvez aquele conteúdo, a forma com que a avaliação é colocada para ele, ela acaba sendo frustrante, né? Talvez ela não tenha o trabalho que nós temos com eles em sala de aula, né? Aquele trabalho de estar fragmentando a avaliação, de estar fazendo análise de tarefa, né? Reduzindo para que o aluno consiga compreender melhor as informações. Então, a gente sabe que a gente não vai encontrar esse cuidado. Mas eu conto com a colaboração de vocês para estar acolhendo esse nosso aluno, ok? Vamos para a realização das provas. Elas deverão ser observadas. Acréscimo de até uma hora para estudantes elegíveis aos serviços da educação especial. Gente, então se vocês perceberem que o aluno não terminou, né? Todos os outros alunos da sala terminaram. Então, os nossos alunos, os alunos da educação especial, eles têm o direito de um acréscimo de uma hora para conseguir concluir a avaliação. Garantam esse tempo para os nossos alunos. Se vocês sentirem que eles querem, que eles têm interesse de concluir a avaliação, garantam esse direito ao nosso aluno. O professor aplicador em atuação na turma que lhe for indicado deverá manter na sala, a partir do início da prova, a presença exclusiva dos alunos da turma. Avaliada, salvo nos casos de comprovada exigência da presença de pessoas autorizadas para fornecer apoio específico a estudantes elegível ao da educação especial. Então, lá dentro da sala, a gente sabe que só deverá permanecer os alunos. só que existem a exigência de pessoas que são autorizadas para fornecer apoio. Então, o professor ledor, o professor que é intérprete de libras, o professor que vai estar ali para dar apoio àquele aluno da educação para os alunos que são deficientes intelectuais, autistas. Então, esses professores, eles têm permanência permitida dentro da sala, permanência autorizada. Então, essa é uma forma de a gente garantir que a prova aconteça de forma inclusiva para os nossos alunos também da educação especial. Semana passada, eu passei para vocês um vídeo do professor Zezinho falando sobre a avaliação dos alunos. Como é feita essa avaliação? Como ela pode ser feita diante de tantas adversidades? Então, eu sei que talvez a gente esteja longe de estar, assim, próximo daquilo que seria o ideal para os alunos da educação especial. Mas, juntos, eu acredito que a gente possa estar criando aí esse momento acolhedor, esse momento inclusivo na vida dos nossos alunos. Eu agradeço a presença de todos e vou finalizando por aqui. Ok? Obrigada!